Durante toda esta viagem, nós somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela está aí na sua tela e ao mesmo tempo lá fora, à frente de sua janela. Sua tela é a janela da nave espacial Terra. A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do sistema solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia, vemos o Sol na mesma porção do céu, a Sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas a dois palmos à esquerda. Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do sistema solar. A Lua aqui, e aqui a um palmo à esquerda, Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno, na outra, terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia, a Lua aparece deslocada para a esquerda a dois palmos de distância. E todo dia, a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de dois palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites, a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Num dia, é um pequeno crescente. No outro, um crescente um pouco mais espesso. E no outro, ainda mais espesso. Mas, afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas na Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada. Um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia, a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias, a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos, então, deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo. Mas no dia da meia-lua, podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-lua, é onde a Terra estava quatro horas atrás. Olhe para o seu relógio. Olhe para a meia-lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há quatro horas. E dentro de quatro horas, a meia-lua terá ocupado nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez, no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua. Uma Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol. Vendo a Lua se deslocar todas as noites, podemos imaginar seu percurso em torno da Terra. Podemos imaginar o espaço no qual a Lua se transforma em torno da Terra. E o atraso de 50 minutos da Lua provoca um deslocamento no tempo. A mesma coisa, então, acontece no espaço e no tempo. Durante esta viagem, veremos que espaço e tempo são primos bem próximos. Estamos aqui penetrando em nossa órbita a 107 mil quilômetros por hora. Dentro de dois meses, chegaremos aqui, no ponto vernal, o que significa o ponto de primavera. Um ponto no espaço ou um ponto no tempo? Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita.